Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Tô começando um vídeo assim, ó, de máscara. Foi um filtro que eu achei no Insta. Porque a minha situação está terrível. Estraguei meu rosto, fiz uma coisa horrorosa e não tenho condições de mostrar. Sim. E é verdade, sim. Não é clique verde. Então, se você tiver coragem, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar a cagada que eu fiz no meu rosto. Já, Ansa. Conto pra vocês logo mais. Mas antes, se você se identifica com esse canal, com o conteúdo que a gente tem aqui, não esquece de se inscrever, tá bom? Agora roda a vinhetinha e vem conversar comigo mais um vídeo. Porque hoje tem muita coisa bacana pra fazer, muita coisa legal e ainda tem essa surpresa aqui. Que linda! O kit! O shortinho, a blusa e a faixa. Um blusinho branco também, ó. Um cambolezinho de carne moída. Tava cortando aqui agora, pra ver se o cara é menor. Tá feio. Ou aparentemente é feio, mas é bem gostoso. É recheadinho. E fiz também um arroz integral que eu comprei não sei quantos mil grãos, não sei o quê. Com lentilha, com quinoa, um monte de coisa assim gostosa. Vamos almoçar agora, tá? Tem purezinho, macarrão, couve-flor, saladinha. A Alana está dormindo. A câmera tá aqui porque tá carregando, mas ela tá dormindo lá no quarto. Eu não posso aparecer porque eu tô cheia de pomada aqui no Rio. Nós viemos trazer a Alice aqui no Rio Design. Vai ter um evento. Pequenos chefes, que é pra as crianças cozinhar algumas coisas. Vai ensinar a fazer bolo de pote, temaki, brusqueta. E ter as três opções, eu acho. Aí tá tendo já, tem umas duas semanas, que era pro Dia das Crianças. Hoje já passou o Dia das Crianças, mas vai ter os últimos dias. Amanhã e depois, sábado e domingo. Então se você não me segue no meu Instagram, que é arrobajutomeficial, eu sempre dou essas dicas por lá. Então já aproveita e já me segue por lá. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco a minha pequena chefe cozinhando. Eu vou mostrar pra vocês. A gente já fez aquela oficina e agora ela ganhou outro potinho. Na verdade, assim, é um da lã, não um dela, né? Porque a gente cadastra com o CPF. E agora ela vai fazer a oficina de brigadeiro. Olha o tanto de ingrediente que tem agora. Tem muito. Tem bastante. Mas tem balafine. Só que não pode mexer, deixa aí. Tem balafine? Tem. Tem várias coisas. Tem leite condensado, né? Tem leite em pó. Tem gotinha de chocolate. Tem várias coisas. Vocês sabem que eu tô sempre escrevendo as meninas, procurando coisa assim, né? Gratuita e que seja legal pras meninas fazerem. E esse daqui era o Dia das Crianças. Como eu falei pra vocês lá fora, né? A gente chegou aqui com a Alana. Porque ela só quer saber de ficar andando. E a Alice agora vai ficar bem na frente aqui, ó. A primeira fileira pra eu fumar ela. A Alana vai ficar só na vontade, né? Você não faz ainda. Tem sempre a professora ensinando aqui, ó. E as crianças aprendendo. E a professora ensinando aqui, ó. A Alana dormiu. Tá aqui com o Bruno. E a Alice e essa oficina, era uma oficina especial porque é pro chefe. Do restaurante Gurumê. Aí eles vão fazer temaki agora. Essa eu não tinha conseguido cadastrar. Mas eu botei o nome na lista de espera assim que eu cheguei. A gente era o terceiro da lista de espera. Aí a Alice conseguiu. Agora vai fazer um temaki. Porque essa daqui eu não era certeza. Aí a gente ficou aguardando. Quero ver ela fazendo frio sofonesa. Olha os ingredientes aí. Tá querendo gaxizinho. Vem bonitinho, ó. É algo de aquela que a gente come da comida japonesa que tem em volta. No mar. Não. 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 Se inscreva no canal. 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 E me segue lá no Instagram. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.